Música Proteção das nossas fronteiras e recursos naturais, apoio a operações de segurança e emergência, garantia da soberania nacional. Todas essas ações do Ministério da Defesa contribuem para o desenvolvimento do país e, por isso, o governo federal tem investido cada vez mais no setor. A Base Industrial de Defesa possui hoje 237 empresas, tanto estatais quanto privadas, responsáveis pela pesquisa, desenvolvimento, produção e manutenção de produtos estratégicos. São cerca de 1.700 produtos com tecnologia de ponta, entre aeronaves, embarcações, radares e armamentos. Todo o Parque Industrial de Defesa Nacional representa quase 4,8% do PIB e gera mais de 2,9 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos. O setor participa com 2,2% dos empregos formais do Brasil. Além disso, o país é o maior exportador de produtos de defesa da América do Sul. Em 2023, as exportações passaram de um bilhão de dólares, 125% a mais do que no ano anterior. A Base Industrial de Defesa, que é um segmento importante de geração de emprego em nosso país e que tem nosso absoluto apoio, está vivo e batendo recordes. Em 2024, até agora, exportamos mais que todo o ano de 2023, 1 bilhão e 580 bilhões de dólares. E a expectativa é dobrar o número até o final do ano, em relações às exportações do ano passado. Entre os itens mais exportados estão o KC-390, avião cargueiro totalmente nacional, construído pela Embraer. A aeronave foi usada, por exemplo, para levar suprimentos ao Rio Grande do Sul durante as enchentes e no combate aos incêndios no Pantanal. Além das aeronaves, projetos como a Fragata Tamandaré, o Sistema Astros e o ProSub também impulsionam a indústria de defesa do Brasil. Lançada no ano passado, a Fragata atualiza a frota naval do país e cria 23 mil empregos diretos e indiretos. Já o Astros, um dos mais avançados sistemas de lançadores de foguetes do mundo, fortalece a artilharia do Exército com viaturas lança-mísseis de alta precisão e longo alcance, e tem conclusão prevista para 2031. O ProSub, Programa de Submarinos Nucleares, promove o desenvolvimento da base industrial, fomenta a colaboração com universidades e centros de pesquisa e gera cerca de 64 mil empregos. Há que se ter em conta que as Forças Armadas promovem o desenvolvimento e a prosperidade do país. Geram emprego, renda, arrecadam tributos. Se nós tomarmos os programas estratégicos da Força, todos têm essa característica. São programas de longo prazo de execução, são programas caros e requerem previsibilidade orçamentária. E para permitir a condução dos programas militares no país, o governo federal incluiu no novo PAC o Programa de Aceleração do Crescimento, recursos para investimento na defesa. Dos mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais que serão investidos no novo PAC até 2026, 52 bilhões estão previstos para o setor da defesa. Os recursos serão utilizados para iniciar e dar continuidade a programas estratégicos das Forças Armadas, como construção de aeronaves, blindados, navios e submarinos. O objetivo do governo é construir uma defesa brasileira equipada, forte e moderna e com capacidade de continuar a movimentar a economia na base industrial. Precisamos investir na indústria da defesa. E isso fica claro em cada visita que eu faço ao ITA e acompanho a formação de excelentes engenheiros e engenheiras. Ou quando venho ou quando tenho oportunidade de visitar a Embraer e admirar as soluções tecnológicas que a empresa fornece para nossas Forças Armadas. O acerto da nossa política de investimento na indústria da defesa ficou ainda mais evidente quando tive a oportunidade de assistir ao lançamento da primeira Fragata Clássica Mandaré das quatro previstas no programa de Fragatos. Programa gerenciado por uma empresa pública e que faz parte das ações do programa de aceleração do crescimento do PAC. Programa gerenciado por uma carteira de investimento no cad��. Programa agregou parte do ideally com o Cristo de заб